Agora sim, segundo bloco, meu amigo Rodrigo, seja bem-vindo, Rodrigão. Obrigado, Roberto, prazerzão estar com vocês aqui, pessoal da tribuna, sempre um prazer imenso estar aqui, cara. Olha, o prazer é todo nosso, um prazer delicioso, porque ele está na melhor lancheteria de Guarulhos, a lancheteria Guarulhos, que fica na Tapajós. Olha, vou te falar um negócio, hein, já tem o pessoal aqui nos acompanhando, e antes de começar a entrevista, e já pra agitar aqui, ele tem uma novidade aqui pra você que está nos acompanhando, vamos lá. Todo mundo que está assistindo a tribuna agora, vai entrar na página da tribuna, vai colocar assim, ó, embaixo, eu quero nos comentários, nós vamos sortear oito rodízios pra você que está assistindo a gente aqui com o Bairro Samuel, tá bom? Entrou lá, colocou lá, eu quero, vai ganhar oito rodízios. Vamos sortear lá, fazer um negócio bacana pra vocês. Olha, o Rodrigo Moleiro, eu estou mandando umas fotos aqui pra nossa produção, pra nossa produção mostrar pra vocês aí, pra vocês ficarem com água na boca. Nós estamos aqui no Instagram, no Instagram, pode escrever aqui, eu quero ganhar, no Instagram, eu quero ganhar. Também no canal do YouTube, aliás, o canal do YouTube está M-Arts Custom, Pinturas Hidrográficas. Ele está dizendo boa noite a todos. O Rodrigão é o Pedro de Bragança Paulista, abraço a todos, em especial ao meu amigo Rodrigão. Grande Pedrão, grande abraço, Pedrão, a Kate, aos meninos lá, grande abraço. Pedrão é um profissional de marca maior. Ah, é, vamos trazer ele aqui pra falar um pouquinho? Vamos, vamos sim. Você falou que tem um trabalho de arte, aí como é que é? É, o Pedro faz um trabalho, chama-se pintura hidrográfica. Ele mergulha uma peça num tanque específico, tem uma temperatura, vou falar mais ou menos, Pedrão, nem me xinga, hein? Então, coloca lá mais ou menos, tem uma estática que gruda essa imagem, então ele consegue personalizar capinha de celular, painel de carro, peça de carro, roda, caça de televisão, videogame, notebook, o que você quiser pintar, o Pedro pinta. É um negócio assim, fantástico, fenomenal. Vamos trazer, assim. Sem falar que é um blindador de mão cheia. Pedro é... Muito bem. Palpa toda a obra. Olha, a produção já está vendo umas fotos aqui. Pessoal, já escreva aí, eu quero, porque no final aqui nós vamos sortear oito rodízios da lancheteria Guarulhos, que fica na Tapajós. Qual é o número? Número 266. 266, um local fantástico, super gostoso e tem um monte de gente já entrando aqui e eu quero ver você escrever, eu quero ganhar, como fez quem aqui? Andréa Lopes. Essa não pode ganhar. Por quê? Porque essa é falcatrua. Melhor lanche de Guarulhos. Então não pode. Então eu quero ver aí o pessoal dizendo, eu quero ganhar, porque tem muita coisa bacana aqui. O rodízio que eu achei muito legal, uma ideia fantástica, é o rodízio de lanches, mas o lanche é pequenininho. Para quê? Por que o lanche pequenininho? Eu ia falar, mas eu vou deixar ele para você. Porque assim, o Roberto mesmo está contando para a gente que você tem o costume de comprar o lanche sempre o mesmo, que é o Adeguarulhos, que é o de pernil. É o Adeguarulhos. Eu sou suspeito de falar, porque eu é o meu lanche predileto também. E a gente conseguiu observar, Roberto, que muitas pessoas compravam os nossos lanches sempre os mesmos sabores. Eram sempre iguais. Meu caso. E aí a gente começou a ver que o negócio, poxa, por que só assim? E eu comecei a pegar algumas pessoas da nossa listagem de clientes e ligar para a pessoa. Então, olha, fulano, você compra sempre da gente, porém sempre o mesmo sabor, sempre o mesmo lanche. Por qual motivo? Ah, porque eu tenho medo de comprar um outro e não gostar, não ser da maneira que eu queria. E aí a gente começou a fazer de uma maneira de pensar em alguma coisa para que a gente pudesse dar a oportunidade para que outras pessoas pudessem experimentar outros sabores de lanche. E aí foi onde eu e o Ricardo tivemos a ideia de fazer um rodízio de mini-burger e mini-sanduba. Então hoje a gente tem um leque gigantesco de hambúrgueres e de sandubas, que a pessoa tem a oportunidade de chegar lá e provar vários sabores do que a gente tem. E quantos sabores vocês têm lá? Cara, hoje a gente tem muitos sabores, a gente tem o AD Guarulhos, em sandubas, tá? A gente tem o AD Guarulhos. Negócio bacana também para falar, Roberto, todos os nossos lanches e os sandubas, eles são ou bairros de Guarulhos... Tem os nomes dos bairros. Ou são grandes atrativos de Guarulhos. Então, por exemplo, tem o AD Guarulhos, tem o Flamenguinho de Guarulhos, tem o Cantareira, nós temos o... Vem também o mini-dog, que é o Tapajós e o Jardim Barbosa. Tem o Matriz. Nós temos aí... Estamos formulando alguns lanches novos para vir também. Nós temos lá o... O lanche, por exemplo, tem o Vila Augusta, tem o Macedo, tem o Maia, tem o Pimentas, tem o Secap. Quais são os sabores? Porque, por exemplo, eu gosto do AD Guarulhos, que é uma... O AD é o de pernil. É de... Pessoal, é maravilhoso. Não é aquele pernil que você compra por aí e sabe quando ele, no meio, ele não tem gosto, quando o pernil parece que ele só é gostoso quando tem aquela casquinha, no meio não. Esse não. Esse eu recomendo, o AD Guarulhos, é maravilhoso. Eu sou superflado duas vezes. Não, eu estou falando que eu gosto. Um como dono e outro como você, é o que eu mais gosto. Então a gente tem, por exemplo, você pegar o Volegru, né? Ele é um lanche que todo mundo fica muito curioso para saber, porque é um lanche de coração, de galinha. E aí a gente brinca muito porque, assim, é um lanche que ele é feito sem ir no fogo. Sem ir no fogo? É. Ele tem um segredo muito grande atrás dele. Olha que maravilhoso. É um lanche que ele é cozido por fermentação e não por fogo. Olha que maravilhoso. Então é um lanche que ele é feito na base de conhaque, na base de vinho. E ele tem um sistema de fermentação, o qual faz ele ficar. Ah, ele só vai para a frigideira na hora de servir para o cliente, que ele é flambado na hora de servir e aí é finalizado com queijo gratinado. Qual é o nome? Que chama Volegru. Volegru. Ah, esse eu vou experimentar na próxima. Paloma, nós temos fotos aí? Não. Dá uma olhada na foto que esse cara mandou para mim. Isso é uma covardia. É uma olhada para puxar você logo até a tarde, né? Olha só. Maravilhoso. Olha, essa mesa aí, ó. É a nossa mesa de rodízio. Então, o ganhador é ganhador aí. E tem chopp lá também? Tem chopp também. Tem chopp de vinho? Nós temos um chopp da Germânia lá, que hoje está sendo um dos maiores chopp do país. Então nós temos lá o Puru Malte, tem o Pilsen, tem o chopp de vinho. Que ele tem uma fermentação com o vinho, vinho mesmo, com a frutose. E tem um vinho escuro que ele é caramelizado. É fantástico, a parceria é gigante aí com a Germânia. Ah, dá uma olhada nessa aí. Aí, ô Matheus, dá uma olhada. Esse daí que a Paloma está nos mostrando. Ó, esse daí, um deles é o Aeroporto. Que ele é finalizado, ele é uma linguista artesanal. Olha, esse daí. Esse é o coração. Esse é o coração ou linguiça? Esse é o Volegru. Um é o de um couve-crispe, é o aeroporto, que é com linguista artesanal. Bom, volta do couve aí. O outro, isso daí. Esse aí, ó. Esse é o aeroporto, que ele é uma linguista artesanal. E ela é finalizada com a couve-crispe. E aí vem o molinho, o chimichurri, que nós fazemos também. Tudo aí artesanal. E o outro que tem é o Volegru, que é o de coração. E o pessoal está me ligando aqui no meu celular. Pessoal, eu não posso atender agora aqui, pessoal. Olha, eu não posso. E atendi sem querer. Desculpa. Atendi sem querer. Eu fui desligar aqui, pessoal. Olha, audiência muito legal aqui. E eu quero que vocês escrevam assim, ó. Eu quero ganhar esse sorteio porque o nosso amigo, o Rodrigão, acabou disponibilizando oito rodízios. Oito rodízios aqui para a gente sortear hoje aqui. Faça igual a Cida. A Cida está dizendo aqui, eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Opa, está nos acompanhando aqui. Opa, quem mais? Quem mais? Manuel Fernando de Slopes. Eu quero. A Andrea está dizendo que ela ama o aeroporto. Tatiana Fernando também. Opa. Quem mais aqui? A Cida. A Juliana Balcani está nos ensinando. Está falando para a galera aqui, ó. Venha assistir e participar desse sorteio. A Cida apareceu. O meu amigo Peninha está também querendo ganhar aqui. São oito. Oito rodízios. Olha que maravilha, hein? O que você recomenda para tomar junto com esses rodízios aí? Cara, nós estamos com uma bartender agora que é excepcional, que é a Mari. Então, a Mari vai fazer um drink. Ela faz cada drink maravilhoso lá. Tem umas coisinhas muito bacanas. E assim, né? Não dá para falar nada. O chope é sempre o chope, né? Nossa. Não, mas você sabe que o chope tem que ser bom. Porque eu, de vez em quando, vou tomar um chope por aí. Eles têm um gosto assim meio azedo, tá? Meio passado. Isso aí não é legal. E se você não vai encontrar esse tipo de chope na lanche, teria mais ruins? Não vai, não vai. Porque os donos também gostam de chope. É, a gente não pode tomar coisa ruim, né? Então não vão tomar coisa ruim de jeito nenhum. Vocês, a lanche de negócio, estavam em outro espaço. E há quanto tempo vocês estão na rua Tapajós? Me fala um pouquinho. Agora, dia 3 de abril, nós completamos um ano no novo espaço, que era Tapajós. A gente estava antigamente na Emílio Ribas. E aí eu vou falar uma coisinha rápida aqui, tá? Não, pode ficar devagar. Bem rápida. Está vindo novidade por aí. O Guadalhos vai ter um espaço novo, que negócio vai pegar fogo de vez. Olha que maravilha. Aqui nós estamos aqui para divulgar o Guadalhos, porque, pessoal, às vezes a gente vai para São Paulo, para o Bixiga, Vila Madalena, Augusta, Paulista. Mas nós temos muitos restaurantes bacanas aqui e com preço bacana, entendeu? Isso é importante. E com qualidade. O Rodrigo e o Balcão já conheciam há um bom tempo e eles gostam de beber e gostam de boa comida. Então, você vai encontrar boa comida. E não é aquele lanche comum, entendeu? Às vezes você vai gastar muito mais indo no McDonald's ou em outra coisa e tendo um lanche industrializado, que não é feito de forma artesanal, um pouco mais carinho. É uma qualidade mesmo. A gente tem um slogan nosso que é o seguinte, esquece fast food, aqui é tudo de verdade. Por que a gente tem esse slogan? Se a gente observar, está tendo uma propaganda de duas concorrentes que mexem com lanches, e uma descobriu uns segredos da outra e agora a propaganda deles é perguntando se o cliente quer comer lanche com itens lá de conservantes para poder colocar no lanche. Então, assim, automaticamente o fast food tem que ter mais conservantes, ele tem que ter algumas características que não são as que a gente busca. Então, tudo nosso é artesanal. Então, o blend da carne que a gente usa, fomos nós que desenvolvemos. Testamos vários tipos de carne até chegar naquela carne. Os pães, a gente procura pegar um pão que não tenha muita parte de industrialização. Os molhos que tem na casa, somos nós quem fazemos. Os restos dos lanches que tem, os sandubas e tudo mais, são também produtos que nós fazemos, nós desenvolvemos. Desde que eu entrei na casa, junto com o Balcone, a gente começou a mudar muita coisa. E a gente hoje chegou num patamar a qual a gente mantém uma coisa muito artesanal. Então, assim, até nós estamos entrando com uma linha agora de sobremesas que vai ter lá, que é fantásticas. E elas também são sobremesas artesanais, são sobremesas de casa mesmo, né? Que a gente come na casa da avó no domingo. Então, vai ser um negócio bem diferente. O que nós teremos de sobremesas? Vai ter pudim, vai ter bolo piscininha, vai ter bolo de pote, aqueles bolos da avó mesmo, vai ter brigadeiro de colher, vai ter uns negocinhos bem bacanas que a gente está desenvolvendo lá e fazendo um negócio muito bacana. Lembrando, tudo que é nosso tem que ser artesanal, não pode ser nada industrializados. A única coisa que nós temos lá que são industrializados são as bebidas, porque não tem como você fazer receita de refrigerante ou cerveja e tudo mais. Então, a gente procura muito fazer essa parte. Então, nosso lanche é feito na brasa, não é feito em brolin ou chapa, a gente faz na brasa mesmo. Os deixeios são confeccionados por nós, a gente tem a linha de produção lá. O blend, a gente compra a carne, nós mesmos moemos a carne, nós mesmos montamos o tempero. Então, assim, tudo que tem lá, somos nós quem fazemos. Então, é totalmente artesanal. Vamos começar a escrever aí, ó, eu quero ganhar, são oito rodízios, oito rodízios pra você. Olha que maravilha, hein? Ó, e detalhe, hein? Vai vir rodízio novo agora. Rodízio novo. A gente está adicionando algumas coisas no rodízio. Então, o rodízio antigamente ele vinha só os mini sandubas, os mini burgers, a gente tinha polenta ou mandioca, batatinha frita e o sorvete. Repete aí, por favor. Ó, o antigo, tá? O antigo. Era mini burger, mini sanduba, batatinha ou polenta, batatinha ou mandioca, polenta e o sorvete. Adoro mandioca. Então, são cinco itens. Agora nós vamos ter também porção de calabresa, vamos colocar mini salgados, vamos colocar pastelzinho. Olha! Vamos colocar, nós já colocamos aqui uns pãezinhos que ele vem com recheios doces. Tem de chocolate com baunilha, que é o chocolate com avelã, desculpa, que é como se fosse o Nutella. Vai ter o beijinho e tem a doce de leite. Aí estamos colocando também agora o prato dos salgadinhos, a calabresa. Vamos colocar mini pastelzinho e tem umas coisinhas que a gente tá colocando pra gente poder implementar ainda mais o rodízio. Ficar mais completo ainda. Eu tenho que trazer ele mais vezes aqui pra ele fazer esses sorteios aqui. Vocês não acham? Quer? Tatiana Fernanda, eu quero ganhar parte 2. Michele Finetti, eu quero ganhar. Irani Costa, eu tenho vontade de morar em Guarulhos. Irani, mora onde, Irani? Não tá morando aqui não? O que eu tava falando aqui é engraçado, né? Eu lembro quando eu era mais novo, tudo que a gente tinha que fazer em questão de balada, restaurante, barzinho e tudo mais, a gente sempre saía de Guarulhos pra ir pra fora, né? Então, o de São Paulo mais próximo da gente, que sempre foi a Penha, no lado leste, ou então Santana, Tecuruvi, no lado norte, e assim a gente ia, né? A gente não conseguia ficar em Guarulhos, porque não tinha atrações. Hoje, Guarulhos, ele pode falar com toda a... A grande São Paulo. É, com toda a clareza e chamar no peito, a responsabilidade de falar assim, ó, Guarulhos hoje virou um polo gastronômico de marca maior, de primeira classe. Verdade. Nós temos clientes que vêm nos visitar lá na lancheteria, de longe. A gente tem clientes da Grande Aviana, Cotia, Osasco. Nós temos lá o grande amigo lá, a dona Sheila, mãe do Quarto Louco, que tá aqui sempre com a gente lá na lancheteria, vem de Ipiranga. Tem o André Sante que vem lá também, lá da Zona Norte, Zona Sul, pra poder vir comer com a gente, enfim. Tem várias pessoas. Eu tenho clientes que vêm de Cotia, Grande Aviana, Osasco, Tatuapé, e estão sempre com a gente. E não só na lancheteria Guarulhos, estão nas casas em si. Eu tenho muito amigo que falam assim, cara, Guarulhos virou a cidade dos gordinhos, né? Porque lá você come muito bem. Você pega aquela polofacina ali, forrada dos melhores restaurantes, hamburguerias, bar, choperia e tudo mais. E olha... Tapajós, mesma coisa, São Jorge, por aí você vai. Tapajós, ali a lancheteria Guarulhos, além da boa comida, ela tem um espaço muito legal ali na frente, pra você arejar. Você pode ficar do lado de dentro. Você ainda tem aquela maquininha de... Tem um fliperama lá, pra todo mundo jogar. Tem um fliperama da Cris. Você sabe aquilo que a gente jogava ali na rua João Gonçalves? É, uma coisa antiga, né? A minha nada não vai saber o que é isso, hein? É, sabe? Tem fliperama, não é aquela coisa. Fliperama, aquela coisa do Alton John. Aquela coisa... Tem só 4.800 jogos lá. Fica à vontade. Uma maravilha. E tem um espaço muito legal que você pode... De vez em quando tem música ao vivo. Tem também. Tem os dias que tem música ao vivo. Nós temos um espaço de fora, que é o do deck, que é com teto retrátil. O deck, eu tô falando do deck. O deck é com espaço retrátil. Lugar bem agradável, bem gostoso. Nós temos 3 salões. E vamos falar dos horários, né? Dos dias, senão o pessoal não fica sabendo. Ó, rodízio nós temos agora todas as noites. Então vai das 18, começa a partir das 18 horas. De segunda a quarta-feira até as 23 horas. De quinta a domingo e feriados até a meia-noite. Então todas as noites você vai ter rodízio. E diz o seguinte, a produção tá dando uma olhada aí também do nosso canal do YouTube. Estamos com audiência bacana lá. Canal do YouTube, quem tá aqui? Vamos falar. Andréa Aranha, eu quero ganhar. É, quem mais? Ou até o Pedrão do... Pedrão tem que vir comigo. Da pinturas, eu quero ganhar. Silvio Moraes, eu quero ganhar. Ele tá dizendo um... O site aqui, um show. Afinal, um show oficial. Um show, isso mesmo. O melhor stand-up de Guarulhos que região inteira era um show, viu? É, não conheço não. Meu irmãozão, Gabriel Lopes. E aí, meu irmãozão, assim. Ele tá dizendo que ele quer ganhar também. Silvio Moraes da Silva, abraço do vinho... Abraço do vinho, Rodrigão. Silvio Moraes. O vinho, Silvio Moraes. Grande abraço, o vinho... Opa. Família Moraes inteira, grande. Caim Marinha aqui, Adriano Castro, grande. Rodrigão, qualidade, primeiro e respeito. Só cliente. Ódio, bela visão, Tim. Andrea Lopes. Tô ansiosa pelo novo apreendimento. Patrícia Duque. Kid Investor. Kid Investor. Investor. Isso aí é o anão da minha família. Ah, é? É. Pessoal, olha... Eu falo por que que é o anão da minha família. Pessoal, que estiver assistindo aqui, vou fazer um... Como é que é? Só dois. Só dois. Vou fazer... Só dois? Vou fazer o meu chan aqui de graça. Posso? Só dois é... Eles só fazem dois. Só sorteia dois. Por quê? Não, depois eles me inspirem. Calma aí. Ah, deu... Ah, porque eles querem seis pra eles. Eu dou seis pra eles, para. Não, não. É pra outros dias aqui. Ah, então demorou. Entendeu? Ó, seguinte. O Kid Investor é meu primo. Vocês procuram lá? O Kid Investor, então, o Felipe Moleiro. Repete de novo. Kid Investor ou o Felipe Moleiro. Eu acho que procura onde? No Instagram? Procura no Instagram. Tem no YouTube. É o Gênio de 13 anos. Opa! Que está sendo agora a referência brasileira. Que bacana. Em investimentos. É o cara top. É o anão da minha família. Eu falo que é o anão, porque com 13 anos ele dá baile na gente, pô, de 40. Olha, nós estamos... Nós começamos com três... Esses dias atrás, começamos a fazer a nossa live no nosso YouTube. Eram três, quatro, cinco, dez. Hoje nós chegamos aos 25 nesse momento. 25 somente no YouTube. Desculpa, no Instagram. O YouTube também está alto e o nosso Facebook também está muito legal. Isso tudo porque nós temos grandes parceiros, grandes amigos. E obrigado, Rodrigão. Cara, eu agradeço. O prazer é sempre imenso. Eu estou com a boca cheia d'água. O prazer é sempre nosso. Dia 26 estaremos juntos. Vamos sortear dois. Dois hoje, dois da quarta e dois da quinta. Vocês que mandam. Ah, nossa produção é terrível, nossa produção é terrível. Vamos lá, então é o seguinte, ó. Que ruim para os tambores. Ele vai pegar e eu vou ler. Ó, um está aqui e o outro está aqui. Eu falo ou você fala? Fala você. Eu falo. Então vamos lá. Primeiro, o primeiro nome é homem ou mulher? É uma mulher. É uma mulher. Sortuda você, hein? Ó, Sônia Barbosa. Uh, Sônia Barbosa. Então, Sônia Barbosa já ganhou aqui, ó. Já vai ser a primeira ganhadora felizada lá. E quando ela pode? Ela pode ir o dia que ela quiser. O dia que ela quiser. É só ela me falar, ela vai ligar para a gente. Ó, telefone da lanteria. Pode ligar ou pelo WhatsApp. 011-2656-8652. 2656-8652. E vou lá. Fala assim, olha, eu ganhei no Tribuna Livre. E eu vou comer tudo que tem direito e mais um pouco. É, Sônia, já não almoça no dia, hein? Pelo amor de Deus. Ô, ó. Esse cara que ganhou aqui vai parecer marmelada. Mas é um puta cara fantástico. Tá valendo. É um puta cara fantástico. Ele tava vindo pra cá agora na televisão. Ele tava me mandando, meu, eu vou ver por onde? Daí onde que eu vou ver? Por onde eu vou ver? Por onde eu vou ver? E me dá aqui nos canais. Conclusão, ele assistiu e ganhou. Leandro Gramulha. Tá aqui, ó. Olê. Você vai lá comer. Pega a Selma, pega os meninos e vai pra lá. Inclusive, ele tava na minha casa sexta-feira. E a Selma, que é a esposa do Leandro, tava falando pra mim. Que o filho dela é um viciado no vôlei gru, que é o de coração. Nossa. E aí no passado a gente teve um probleminha, cara. A gente ficou sem fornecedor de coração que... Porque assim, a gente procura selecionar muito os produtos, né? E aí a gente tava com dificuldade. Pode falar um pouquinho mais alto, produção. Até que dia a pessoa pode ir? Ele expõe a data. 15 dias. 15 dias acho que é um tempo bom. 15 dias. Tá, então 15 dias vocês procuram lá e vão levar pra gente. Repete os nomes. Então vamos lá, ó. Sônia Barbosa, Leandro Gramulha. Tá aqui, ó. Perfeito. Tá bom? Só ir lá. E aí o Leandro tava me contando que a Selma e o Leandro tava me contando que o filho dele ficou triste, cara. Porque o menino é um apaixonado no vôlei gru e tava sem. No passado a gente ficou sem vender o vôlei durante uma épocazinha. E o cara tava tristão. Então uma leve ele lá que ele vai comer até se empantufar. Pessoal, então vai ser mais 2 da manhã, 2 na quarta e 2 na quinta. 2 da manhã, 2 na quarta e 2 na quinta. Agradecer ao pessoal da Lancheteria Guarulhos. Obrigado, todo o nosso tempo. Gente, obrigado a vocês. Esquece fast food que lá, ó, é tudo de verdade. Vem.